E aí, gente, meu nome é Tainá e hoje eu tô aqui pra te contar cinco tipos de conteúdo que você pode usar nas suas redes sociais pra atrair mais seguidores, mais clientes e poder movimentar aí seu Instagram, seu Facebook, a rede social que você usar. Então, sem mais enrolação, vamos lá. O primeiro tipo de conteúdo que eu quero indicar pra vocês é um conteúdo informativo. O que seria esse conteúdo informativo? Jornal, vamos pegar aí um exemplo do jornal. O que o jornal faz todos os dias com a gente? Ele nos informa de acontecimentos que estão em alta, por exemplo, agora com o coronavírus. Todo dia sai no jornal notícias sobre o coronavírus. E você também pode criar um tipo de conteúdo informativo no seu Instagram. Aqui na Epifania mesmo, a gente já fez vários tipos de conteúdo informativo. Por exemplo, o Facebook e o Instagram lançaram uma nova versão. O Instagram lançou uma nova ferramenta, que é o Instagram Cenas. O Instagram lançou uma nova ferramenta, que é o IGTV. Ou seja, estou informando pra vocês sobre um novo recurso que o Instagram proporcionou. Agora, suponhamos que você tenha um negócio na área de estética. Você pode fazer um conteúdo informativo. O que é criolipóris? O que é lipoenzimática? O que é botox? Você pode estar informando pros seus seguidores, pros seus clientes, sobre um procedimento que você faz. Se você trabalha com advocacia, você pode informar o que é advocacia de família, o que é advocacia criminal, sei lá. Você pode começar a criar vários tipos de conteúdo, várias linhas de conteúdo informativas, pra poder falar pro seu seguidor sobre um assunto que você domina. Então, isso aí é muito fácil de você criar. É muito fácil de você dar essa informação pras pessoas. E eu tenho certeza que é um tipo de conteúdo que seus seguidores vão gostar de ver. Porém, esse tipo de conteúdo informativo, ele é um conteúdo que qualquer pessoa pode fazer. Então, qualquer pessoa da sua área pode publicar esse tipo de conteúdo. Então, o que a gente indica aqui é que você sempre informe, sim, os seus seguidores, porém, saiba que isso não vai gerar tanto valor pra ele. Ou seja, você pode começar a criar conteúdos que tenham mais valor pros seus seguidores. Que tipo de conteúdo seria esse? Um conteúdo de recomendação. Então, recomendação aqui é a segunda dica de conteúdo pra você criar. Uma recomendação, ela vale muito mais do que um conteúdo informativo. Por quê? Você tá recomendando aquilo pra uma pessoa. Você tá falando, olha, acredito nisso, eu confio nisso, isso é bom, vai te ajudar, vai ser ótimo pra você, pode fazer. Então, assim, as pessoas, elas tendem a confiar muito mais no conteúdo que você está recomendando do que apenas no conteúdo que você está informando. Comece a recomendar pras pessoas pra elas fazerem algo. Por exemplo, aqui na Epifania, vou dar mais um exemplo da gente. Eu posso recomendar pra você usar o Instagram Stories. Eu posso recomendar pra você que você sempre use uma nova ferramenta que o Instagram disponibilizar, porque ele costuma dar mais prioridade pras pessoas que se engajam com as ferramentas novas que eles colocam no ar. Então, eu estou recomendando pra você. Se o Instagram lançar amanhã uma ferramenta nova, eu começo a utilizar essa ferramenta nova. Pode ter certeza que você vai se destacar em relação a isso. Aí você trabalha com estética. Aqui, pra mim, é o exemplo mais fácil de falar pra vocês. Você trabalha com estética. Então, você pode recomendar, olha, você é uma pessoa que tem entre mais ou menos 30 e 35 anos, já está começando a se incomodar com algumas ruguinhas, com algumas linhas de expressão que estão aparecendo. Eu posso te recomendar um procedimento, Botox. Então, você pode começar a criar algumas linhas editoriais mais focadas na recomendação do que na informação. Isso faz total diferença pro seu negócio. A pessoa enxerga muito mais valor nisso. E eu tenho certeza que vai ser interessante pra você, pros seus clientes, pras suas vendas, enfim. Agora, uma dica que eu quero dar pra vocês. Não se esqueça que o conteúdo de informação também, ele tá dentro aí do conteúdo de recomendação. Não adianta nada eu, por exemplo, postar... Ah, cria um Instagram Cenas e a pessoa nem saber o que é Instagram Cenas. Então, os dois têm que andar juntos. Vai mesclando. Posta conteúdo informativo, posta conteúdo de recomendação. Vai fazendo aí um joguinho que pode ser interessante pra você, pro seu negócio. E que vai realmente te dar resultado. Acho que com o tempo, quando você tá fazendo seus testes, você vai ver o que funciona mais, o que funciona menos. Mas não se esqueça, informar também é uma forma de conteúdo. Você também deve utilizá-la. O terceiro tipo de conteúdo que eu quero dar pra vocês como dica pra você utilizar nas suas redes sociais é um conteúdo de entretenimento. O que seria isso? Eu tava assistindo uma live do Leandro Ladeira essa semana e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. A Globo, ela tem uma grade, né? Ela segue ali uma programação que todos os dias tem, tipo novela, jornal, tem filme, tem série, enfim, tem vários tipos de conteúdo. Começa a pensar no seu Instagram também como se fosse uma rede de televisão e você tem que criar vários tipos de conteúdo. E entretenimento tá nesse tipo de conteúdo. Eu já falei várias vezes, as pessoas estão nas redes sociais para se relacionar com outras pessoas, para poder passar o tempo, para poder ver vídeo engraçado, para poder, sei lá, comentar, ver vários tipos de coisa. As pessoas, elas não estão necessariamente no Instagram para poder ver um conteúdo de uma marca ou de uma empresa. Então é muito importante que você também lembre de fazer essa pessoa rir um pouquinho, de entreter essa pessoa com outros assuntos, de falar um pouco sobre algumas coisas que fogem do seu conteúdo principal, mas que seja relacionado com o seu conteúdo principal. Então, por exemplo, você tem uma empresa de beleza, você tem um salão de beleza, posta um meme, sabe? Um meme relacionado com essa área de beleza, é legal para você entreter, para as pessoas se irem um pouquinho, para as pessoas compartilharem com os amigos. É uma forma interessante de você criar um conteúdo de entretenimento. Então, suponho que você é um nutricionista, você pode falar de várias curiosidades que ninguém sabe. Então, diversos assuntos aí do seu ramo, daquilo que você mexe, você pode criar. Então, você pode, por exemplo, 10 curiosidades sobre intestino preso, 10 curiosidades, 5 curiosidades sobre alimentos que deixam sua pele mais bonita. Sei lá, você pode criar uma lista, por exemplo, de diversos tipos de conteúdo e começar a movimentar suas redes sociais com esse tipo de conteúdo. Inclusive, esse conteúdo de você listando algumas coisas, né? É super interessante, as pessoas gostam, elas têm curiosidade de ler. Então, é uma forma também de você criar um conteúdo para entreter essas pessoas. Esse conteúdo aqui, inclusive, ele é uma listagem, né? Que eu estou contando para vocês 5 tipos de conteúdo. Então, você pode utilizar da lista para poder criar outros tipos de conteúdo. Uma coisa que eu acho muito legal também é você indicar para as pessoas, assim, um filme, uma série que tenha a ver com aquilo que você trabalha, com aquilo que você faz e que as pessoas podem assistir. Então, assim, eu indiquei para vocês essa semana filmes e programas de televisão para você assistir durante essa quarentena. Então, é uma forma de entreter a pessoa. Eu não estou falando necessariamente do meu assunto principal, mas estou indicando para ela se divertir, para ela relaxar um pouco, assistindo um filme, porém, aprendendo também. Então, é interessante você mesclar, ter um conteúdo de entretenimento. Isso faz diferença. As pessoas têm vezes que elas estão na internet, no YouTube, no Instagram para poder aprender algo, mas muitas vezes elas também estão para poder se entreter e passar o tempo. Então, não esqueça que esse é um tipo de conteúdo que eu vejo que muita gente deixa de fazer, né? Nessa parte de marcas, assim, as empresas, elas têm receio de fazer esse tipo de conteúdo, mas faz muita diferença no seu negócio. O quarto tipo de conteúdo que eu quero indicar para vocês é um conteúdo de opinião. O conteúdo de opinião é muito importante, ele é bem legal. Por exemplo, eu posso vir aqui e dar a minha opinião para vocês sobre redes sociais, minha opinião para vocês sobre o Stories, sobre o Feed. Posso falar as minhas impressões. E você também pode falar as suas impressões sobre o que você trabalha, né? A área que você está. Então, suponhamos, você tem uma clínica de estética, surgiu um procedimento novo e você pode dar a sua opinião sobre esse procedimento novo. Se surgiu algo, sei lá, vai revolucionar a clínica de estética, você pode dar a sua opinião sobre isso também. Faz muita diferença você falar um pouco sobre o que você acha, sem contar que esse tipo de conteúdo de opinião, ele conecta. Ou seja, você cria uma relação com as pessoas, você está falando de você mesma, aquilo que você acha. Então, as pessoas, elas tendem a ouvir o que você acha, você pode gerar até uma discussão nos seus comentários, uma discussão saudável, acho que sempre válido, mas tem gente também que cresce aí com polêmicas e nada contra, as pessoas fazem o que elas acham que é o ideal para elas. Por exemplo, a Lara Nesteruk é uma nutricionista super renomada, conhecidíssima, Instagram dela tem quase um milhão de seguidores, e ela tem uma opinião super polêmica em relação a trabalho, em relação ao empreendedorismo, sobre ela não querer contratar mulheres. É uma opinião dela. E o que aconteceu? Várias pessoas, tipo, milhares de pessoas, foram lá xingar ela, reclamar, teve gente que foi apoiar, ela gerou uma discussão ali nos comentários dela. E muita gente vê isso com maus olhos. Ai, foi péssimo para a imagem dela. Só que muita gente concorda com ela e começa a seguir ela por conta dessa opinião dela. Então, assim, ela não tem medo de falar o que ela pensa. Então, é importante que você também saiba construir um conteúdo de opinião, que você fale um pouco sobre você, que você fale um pouco sobre aquilo que você acha sobre um determinado assunto, que eu tenho certeza que vai te conectar com mais pessoas, você pode conseguir mais seguidores por conta disso. Mas o mais importante, eu quero frisar aqui, é você conseguir clientes. Você está na rede social hoje em dia para conseguir clientes. Então, assim, dê sua opinião, gere uma discussão saudável aí nos seus comentários, acho que a discussão saudável é a melhor opção, assim. Mas não deixe de criar esse tipo de conteúdo. Muita gente também tem receio disso. Uma cliente minha mesmo, ela faz extensão de cílios. E saiu uma matéria no jornal aí de que uma menina fez extensão de cílios em outro país, acho que foi na Inglaterra, e que detonou os cílios dela. Enfim, foi uma coisa bizarra, assim, nos olhos mesmo. Ela teve que fazer cirurgia, foi um treino muito louco. E ela ficou com receio, ai, será que eu falo sobre isso? Será que não? Eu falei, não, fala. É importante que as pessoas saibam sua opinião e saibam também como você ver aquilo, né, o que você acha. E ela falou, deu super certo, foi ótimo. Porque as pessoas que tinham visto essa matéria já ficaram mais tranquilas, viram que ela faz de uma maneira diferente, que ela não concordava com aquela prática. Então, assim, é importante que você dê sua opinião também, sua visão sobre determinados assuntos, porque isso é bem interessante. E o quinto tipo de conteúdo que eu quero indicar pra vocês hoje é o conteúdo de tutorial. Ou seja, você ensinar as pessoas a fazer alguma coisa. Tutorial é um conteúdo que eu particularmente consumo muito, eu adoro. Então, por exemplo, receitas é um super tipo de tutorial. As pessoas toda hora postam, né, canais grandes assim, postam e sempre bomba. Então, tem o canal da Daniele Noce, que é super bombado, que eu acho que muita gente conhece, que ela ensina ali. Ela não, a gente é quem ensina o marido dela e a sogra dela. Mas, assim, eles ensinam a fazer receitas, ela cresceu porque ela ensinava as pessoas a fazer receita. É um conteúdo que as pessoas adoram assistir, as pessoas adoram aprender algo. Então, aqui, eu, por exemplo, já criei um tutorial pra vocês de como criar stories mais criativos. O nosso vídeo mais visto no YouTube é de um tutorial, que é de como você colocar a legenda no vídeo. Acho que é esse tutorial que é o mais visto no nosso YouTube. Ele tem mais de 4 mil visualizações. A gente é um canal bem pequenininho. A gente tem, sei lá, 40 inscritos. Então, assim, o tutorial é um conteúdo que as pessoas consomem muito. E é um outro tipo de conteúdo que dá pra qualquer área fazer. Então, você não tem desculpa pra falar, mas eu vou ensinar o quê pras pessoas? Gente, posso ter certeza que você vai conseguir ensinar as pessoas algo, que as pessoas vão assistir, que as pessoas vão se interessar, porque as pessoas, elas gostam muito disso, sabe? E não tem nada melhor do que você criar um conteúdo, a pessoa sair do seu vídeo já e fazer aquilo que você ensinou. Então, assim, quando eu fiz o vídeo de stories, teve gente que me mandou mensagem, ah, já baixei, já utilizei. Vou até colocar aqui um comentário que eu recebi. Depois a pessoa pediu pra eu dar uma olhada nos stories dele, porque ele já tinha usado um aplicativo que eu indiquei. Então, assim, é muito legal. Eu fiz um tutorial, recomendei um aplicativo e ensinei como utilizar aquele aplicativo. Então, é muito interessante que você também pense em formas de gerar um conteúdo, um conteúdo de tutorial pras pessoas. Faz muita diferença. Bom, enfim, as dicas de hoje foram essas. Espero que te ajude, que faça diferença no seu conteúdo, que você crie. E depois me conta. Me conta aqui no YouTube, me conta lá no Instagram. É isso. Um beijo pra vocês e até a próxima.